Que mulher ruim Pentei na Iazia É campeã do mundo A raiva era tanta Que eu nem reparei Que a lua Diminuía A doida Tá me beijando a horas De cinco e sempre sem Eu não quero viver mais não Me diz Deus O que é que eu faço agora Se me olhando desse jeito Ela me tem na mão Meu filho aguenta Quem mandou você gostar Dessa unha de padres Complicada E perfeitinha Você me apareceu Era tudo Que eu queria Estrela Da sorte Quando a noite Ela surgia Meu bem Você cresceu Meu namoro É na folhinha Mulher de paz Põe fermento Põe as bombas Qualquer coisa que a mente a deixe bem maior que o sol Pouca gente sabe Que na noite o frio é quente e a ti Eu acendi Acendi Até sem luz Até sem luz dá pra te enxergar No lençol Fazendo como um cu É pena eu sei Amanhã já vai me ar Se aguentar Se aguenti Que lá o enxergo Complicada Se aguentar E perfeitinha Você me apareceu Era tudo Que eu queria Estrela da sorte Quando a noite Ela surgia Meu bem Você cresceu Meu namoro É na folhinha Mulher de paz Música Complicada Complicada E perfeitinha Você me apareceu Era tudo Que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fases Obrigada Obrigada